E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Ah, e já dá uma porrada nesse like, dá uma cacetada nesse like aí, acho que é esse chá aqui, dá uma cacetada nesse like aí que vocês estão me ajudando demais, nossa senhora, chegamos, passamos da barreira dos 400 inscritos, vocês estão dando like, mas continua dando like que vai entregando meu vídeo e tem uma roupa suja ali atrás, eu não vou tirar não. Então é o seguinte, os vídeos estão dando uma polêmica, o pessoal não está gostando muito dos vídeos não, e se você também não está gostando, deixe aí nos comentários, ontem eu falei do senador Zalci, acho que está por aqui, em algum canto aqui, falei do senador Zalci, se o senador Zalci tem condições de concorrer ao Palácio do Buriti, e teve um povo aí que ficou com raiva, não parou de me ligar, o celular está aí, não pararam de me ligar, mas eu não vou atender ninguém gente, sinto muito, mas é, eu só vou atender no caso se eu for leviano, falar alguma besteira, mas eu revejo o vídeo, então é, eu tenho muito respeito nas análises, estou fazendo uma análise técnica, posso estar certo, posso estar errado, é normal né, eu não sou o dono do acerto, se eu fosse dono do acerto, eu tinha, é, eu tinha adivinhado na eleição passada que o Ibanez liga a eleição, então hoje vamos falar do senador Reguffe? Gente, o senador Reguffe, é, senador, eu mantenho a minha opinião, se comparar o seu trabalho do Zalci e da Leila, o Zalci dá de goleada, entendeu, eu fiz, o vídeo ontem foi crítico a ele, né, dizendo que ele não tem alcance nas redes sociais, que ele não tem conseguido definir um lado, se é oposição à situação, eu deixei bem claro, e não tive nenhum problema, tá, então é, eu acho ele um senador mil vezes mais produtivo que o senhor, claro que o senhor é um cara honesto, você é um cara correto, a gente sabe, Reguffe, que você é um cara correto, que você tem um nicho eleitoral, o que que é um nicho eleitoral? Você tem pessoas que votam em você, faça chuva, faça sol, que vão estar do seu lado, senão você não teria quase um milhão de votos, né, mais de 600 mil votos, sua votação só aumenta, então você vai ter gente que vota em você, não tem jeito, e vai ter as pessoas que não gostam do seu mandato, é, não, não é meu caso que eu não tô aqui pra gostar e nem desgostar, eu só acho que uma coisa, é, o pessoal não entendeu ainda do Reguffe, o Reguffe é um cara que é honesto, é correto, realmente ele, ele é um cara que custa pouco pro Estado, mas as pessoas esperavam muito mais dele, o eleitorado de Brasília, principalmente nessa situação que a gente tá hoje, onde, é, a gente tem um cenário político desconfigurado, onde as pessoas não tem uma referência, não tem uma referência, porra, em quem eu vou votar pra, se opor o Ibanez, quem eu vou votar? As pessoas não tem essa referência, e qual é o problema de falar isso? É a pura verdade, mas, é, o Reguffe, o senador Reguffe, ele é sempre o cara que tá ali nas cabeças, e eu acho que o futuro dele, o futuro do Reguffe, o futuro político do Reguffe irá sim decidir as eleições de 2022, porque você olha pesquisas, você olha as pesquisas, tá lá sempre o Reguffe nas cabeças, aliás, é, já é uma, há umas três eleições que você faz pesquisa ao Palácio do Bureti, e o Reguffe tá ali em primeiro, e muita gente fica torcendo pro Reguffe não vir candidato a governo, porque realmente ele, é, é um fiel da balança, e, como eu já havia falado em outros vídeos, as pessoas agora querem saber, o Reguffe vem candidato aqui, a presidência da república, vem candidato a governo, vem reeleição ao Senado, o discurso dele é de não vir candidato a reeleição, ele é contra concorrer à reeleição, ele foi uma vez deputado federal, o mandato de senador dele acaba em 2023, então, e aí, Reguffe vem candidato a governo, Reguffe vem candidato a Senado de novo, então, é, o Reguffe, ele sempre, ele sempre vai aparelhar, ele sempre vai, é, travar, ele sempre vai travar a sucessão DF, porque ele tem um nicho eleitoral, ele tem pessoas que voltam nele, faça chuva, faça sol, só que ainda, é, é, eu acho que ele já, ele entende isso claramente, as pessoas esperavam muito mais dele, as pessoas queriam mais posicionamento dele, entendeu? Então, é igual, eu vou dar um exemplo aqui, né, Bia Kicis, que é uma deputada federal aqui do DF, se você olhar, ela tem quase as mesmas bandeiras do Reguffe, só que, um pouquinho de, um pouquinho contrário, enquanto o Reguffe é um cara que economiza, né, não tem plano de saúde, ele faz muita coisa, ele faz algumas coisas, ele tem algumas pautas que são legais, né, mas eu acho que a produção política dele é fraca, e não me liga, Reguffe, me liga não que eu não vou atender, não liga não, é, os tempos aqui são outros, me ligar, não, 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 liga não, quer ficar, eu arrumando merda para o meu lado, o homem vira governador, bota no meu rabo, então é isso, é, as pessoas são um pouco decepcionadas com o Reguffe, que gostariam de posicionamento mais forte dele, aí eu estava falando da Bia Kicis, a Bia Kicis gasta pra cacete, né, olha lá que ela gasta 10 vezes mais do que o Reguffe, mas, os posicionamentos dela, dela, muita gente aplaude, apesar que, um dia eu vou fazer um vídeo só falando de Bia Kicis, eu vou fazer um vídeo só falando dela, hoje não é momento, mas é isso, as pessoas esperavam muito mais do Reguffe, e o Reguffe não entrega isso para as pessoas, mas eles sempre tem o nicho eleitoral, então, é, o Reguffe, em uma possível candidatura ao Palácio do Buriti, não é qualquer um, é protagonista, tá, então, dê uma porrada nesse like, ah, discorda, comenta, gente, comenta, não tem problema, pode discordar isso, não me xinga não, porra, mas comenta, comenta aí, manda aí o que você quiser, e até o próximo vídeo.